Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo? Bom pessoal, hoje eu venho conversar com vocês a respeito do beijo entre o Ash e a Serena É um vídeo remake, porém esse vídeo acabou sendo bloqueado pela Show Pro por conta de uso de cenas do anime Pokémon XYZ Entendo completamente porque a Show Pro anda fazendo isso, não concordo, mas compreendo E hoje eu estou trazendo um vídeo remake sem a utilização dessas cenas E também avisar pra vocês que eu estarei fazendo uma série de remakes Alguns que precisam ser atualizados, porque já temos informações extras que vão agregar nesses vídeos E alguns outros que foram bloqueados pela Show Pro, estarei fazendo essas atualizações Esse vídeo é o vídeo que eu decidi começar de fato essa série de remakes Não vai ser toda semana que eu vou fazer, mas aos pouquinhos eu vou trazendo pra cá Então esse vídeo a respeito do beijo entre a Serena e o Ash E a confirmação do diretor de Pokémon XY e XYZ Que sim, rolou um beijo entre Ash e Serena Talvez esse vídeo não tenha o mesmo impacto que teve na época Mas ainda assim é um vídeo muito importante porque ele me servia como apoio para outros vídeos Por exemplo, quando eu ia citar alguma determinada situação, até mesmo o beijo entre o Ash e a Serena Eu deixava sempre no izinho esse vídeo como sugestão Pra aprofundar a situação e deixar a pessoa ciente de que existia sim uma confirmação desse beijo Então, basicamente, como é que aconteceu essa confirmação? Camaleão, me explica Bom, antes de mais nada você precisa entender que existia o Amor Shipping na época da exibição de XY e XYZ O Amor Shipping era o nome do ship entre a relação amorosa de Ash e Serena Apesar de ser uma coisa muito mais no mundinho da Serena Porque o Ash não fazia ideia que a Serena gostava tanto dele assim, né? Só no final, acho que ele se tocou E esse termo era muito usado na época da exibição dessa saga É um ship bastante popular E muitas pessoas acabaram criando um certo carisma por esse casal do anime Isso é extremamente comum entre crianças e adolescentes Talvez se você for um adulto e tá assistindo isso agora vai achar isso meio bobo, meio nada a ver Mas é o que crianças e adolescentes costumavam fazer e provavelmente costumam fazer até hoje Tendo ciência disso, durante a exibição do último episódio de Pokémon XYZ A Serena acaba se despedindo do Ash de uma forma um pouquinho diferente de todas as outras companheiras do Ash, né? Porque ela já tinha um amor reprimido por ele E aí, nas últimas cenas do último episódio Ela acabou subindo as escadas rolantes durante a despedida dela E deu um beijo no Ash O problema é que essa cena do beijo ficou mais em questão de interpretação Então muitas pessoas se deram o direito de interpretar que ela não beijou o Ash Que ela tinha beijado a testa do Ash Que ela tinha dado um abraço no Ash Enfim E lógico, tinha muitas pessoas que queriam acreditar que foi um beijo Mas o beijo não foi mostrado Então muita gente ficou nervosa Queria ter visto o beijo, etc E aí, durante uma entrevista O diretor de Pokémon XY e XYZ Que ele se chama Tetsuyo Yajima Desculpa, provavelmente pronunciei o nome dele errado Mas de qualquer forma, esse cara que vocês estão vendo aí na tela Acabou cedendo uma entrevista no storyboard desse episódio E aí o entrevistador faz a seguinte pergunta Eu não assisti o episódio final Então pode ser uma pergunta meio idiota Mas o que acontece com o amor de Serena? Ela e o Ash vão se tornar um casal no final? Não, eles não vão Mas eu terminei de uma forma que faz você pensar Que eles provavelmente se tornarão no futuro Serena diz para Ash que ela vai se aperfeiçoar E depois voltar para ele E então ela faz algo absolutamente incrível quando ela sai Ela deveria beijá-lo naquela cena Mas como eu não pude simplesmente mostrar ele se beijando na tela Eu fiz os pés da Serena entre aspas Flutuarem para cima Então sim, ele queria uma cena de beijo Mas ele não podia mostrar Ele queria que as pessoas entendessem Então naquela delicadeza de colocar os pezinhos da Serena se levantando Para beijar o Ash Ficava sugestivo que sim, rolou um beijo ali Até porque os outros personagens também ficaram super espantados com aquilo tudo E o Ash ficou sem reação Mas depois esboçou um sorriso Mas o que é interessante é que a criação da personagem A Serena Ela foi criada justamente para ser o final romântico do Ash No anime de Pokémon E a gente precisa entender que o diretor de Pokémon XY Ele basicamente tinha a bênção da Pokémon Company Para permitir que aquilo continuasse acontecendo Ele tinha noção do Amor Shipping A Pokémon Company também tinha noção do que estava acontecendo Obviamente ela tinha completa noção E ela deixou rolar Mas ela provavelmente chegou para ele e falou Olha, uma cena de beijo entre duas crianças Não vai ser legal você exibir na tela Então deixa entender que rolou um beijo ali Pode ser assim? E ele falou Beleza então Eu vou fazer do meu jeito Que dê para entender que foi um beijo que rolou ali Entre um casalzinho apaixonado Ou pelo menos a Serena Porque o Ash não tinha muita noção do que estava acontecendo Mas é muito importante esse momento O diretor te dá a visão do futuro do Ash Por mais irônico que seja, né? Porque a gente tem que ter a noção também Que o anime vive se reciclando Atualmente ele não é mais o diretor do anime Basicamente quase toda saga é um diretor diferente E também não sei como os diretores reagem Para situações criadas por outros diretores De qualquer forma A gente tem pelo menos a bênção da Pokémon Company Que permitiu que tudo isso acontecesse Então, de fato Aconteceu o beijo Temos a confirmação E a gente pode seguir a nossa vida Na verdade, acho que muita gente já seguiu a vida, né? Eu que estou resgatando esse assunto aqui para vocês Mas eu queria deixar esse vídeo novamente no ar Foi uma pena eles terem tirado esse vídeo do ar Porque eu usava bastante ele Em vídeos editoriais que eu fazia Sobre o anime Ou sobre o futuro do Ash E quando esse assunto surgia Era um vídeo muito importante Para ter como anexo, né? Então, infelizmente eles tiraram Mas não tem problema Naquela época não tinha muito Esse lance mais rígido De direitos autorais Agora tem Compreendo Não aceito Mas compreendo De qualquer forma Vou ficando por aqui Camaleão vai deixando um super abraço para você E a gente se vê logo logo Aqui no canal Me diga aí O que você acha a respeito dessa informação? Quero saber a opinião de vocês Sobre essa situação do Ash e da Serena Vocês acham que é possível Que os dois realmente fiquem juntos No final das contas? Bom Basicamente Eu acredito Que se teve um personagem Até então Que despertou o amor no Ash Essa sensação Provavelmente foi a Serena Porque até então Eu acho que ele só estava ligado Em Batalha Pokémon E muito mal ligado, né? Porque não ganhou uma liga Até hoje, coitado Mas enfim Vida que segue, né Ash? Serena logo logo Deve estar pintando por aí Um abraço, camuflados A gente se vê logo logo Fui Um abraço, camuflados E ativa o amor no Ash E ativa o amor no Ash